Dentro dessa nova categoria chamada transtornos relacionados a trauma e a estressores, nós vamos ver nessa aula os demais transtornos, o TET, dada sua complexidade e especificidade, nós tratamos num vídeo específico. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o transtorno de adaptação, sobre o transtorno do apego reativo e sobre o transtorno do apego desinibido. Começando então com o transtorno de adaptação. Critério A, desenvolvimento de sintomas emocionais ou comportamentais em resposta a um estressor ou estressores identificáveis, ocorrendo dentro de 3 meses do início do estressor ou estressores. Então vamos pensar, a gente viu o TET. O TET se relaciona a um evento que foi estressor e traumático, mas nem sempre um evento estressor é algo negativo. Por exemplo, eu posso ter me mudado de cidade e ter sido uma escolha minha, algo que eu queria, uma promoção no trabalho, um novo trabalho. Então quer dizer, teoricamente é uma mudança positiva que eu quis, que eu escolhi, mas isso pode gerar o transtorno de adaptação. O casamento. O casamento, ele pode ser um estressor, eu que escolhi me casar, eu fiz aquela festa dos sonhos maravilhosa, mas pode ser um estressor. Que mais que poderia se configurar? Um término de um relacionamento, perder o emprego, me mudar de casa, qualquer situação que me gere uma mudança, um desconforto, uma mudança dentro da minha rotina, que exija algum tipo de resposta, de ação diferente daquilo que eu estava habituado. Podendo ser um estressor positivo, esperado, aguardado. Agora eu me lembrei também da maternidade, da paternidade, né? Nem sempre é escolhido, nem sempre eles querem, mas algumas vezes sim. A criança é extremamente aguardada e aí uma criança sempre requer muitos cuidados, sempre é uma mudança na vida e na rotina. Aí você vai dizer assim, ai meu Deus, já vem a Aline patologizando tudo, né? Mudanças de vida agora são um problema. Calma, temos critérios para avaliar até que ponto é natural, é esperado, até que ponto começa a ser um problema. Então, vamos retomar o critério A para ficar um pouco mais claro depois desses exemplos. Desenvolvimento de sintomas emocionais ou comportamentais. Então, tristeza, angústia, ansiedade, preocupação, raiva, irritabilidade. Então, algum sintoma emocional ou comportamental. Então, evitação, esquiva, enfim. Em resposta a um estressor ou estressores identificáveis. Eu me mudei de cidade, eu terminei o relacionamento, eu fui demitido, enfim. Eu consigo identificar que depois daquele acontecimento que os sintomas apareceram. Ocorrendo dentro de três meses do início do estressor ou dos estressores. Critério B. Esses sintomas ou comportamentos são clinicamente significativos, conforme evidenciado por um ou mais dos seguintes aspectos. 1. Sofrimento intenso, desproporcional à gravidade ou à intensidade do estressor. Considerando-se o contexto cultural e os fatores culturais que poderiam influenciar a gravidade e a apresentação dos sintomas. É um critério muito subjetivo, porque desproporcional à gravidade. Então, eu me lembrei muito daquele filme Divertidamente, né? Onde ela se muda e não foi uma escolha dela, foi uma escolha dos pais. Ocorrem uma série de eventos adversos, a mudança não chega, a pizza do bairro é ruim, ela não tem mais o time de hóquei, enfim. Quanto que é desproporcional à gravidade ou à intensidade do estressor? Isso é complicado, então vamos ficar no sofrimento intenso. A pessoa, após esse estressor, após essa mudança, ela não tá bem, ela tá sofrendo. 2. Prejuízo significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes do indivíduo. Eu me lembrei, por exemplo, imagina que você vem do interior, uma cidade pequena, onde não tem transporte público, e aí você vem estudar na capital, talvez alguns de vocês tenham passado por isso, né? E aí você não sabe pegar transporte público, você não sabe quanto tempo leva pra chegar na universidade, você sai com muita antecedência, e aí você pega o ônibus errado, apesar de ter estudado todas as linhas, e chega atrasado na aula, né? E aí você passa a não querer mais ir na aula, a ter dificuldades de estar naquele ambiente, de usar o transporte público, aí você quer pegar Uber, mas aí você não tem grana pra pagar Uber todo dia. Então, quer dizer, você começa a ter faltas, você pode reprovar, então você começa a ter prejuízo nas esferas da tua vida por conta desses sintomas. Aí eu vou ter que avaliar, ah, tem um TAG, tem uma depressão, tem um TEPT, enfim, tem algum outro transtorno mental que explique os sintomas? Eles não representam luto normal, vamos lembrar que a resposta de luto, ela pode ocorrer pela morte de um ente querido, pela morte de um animal de estimação, mas também por um término de relacionamento. Então, quando eu perco o emprego, quando finaliza-se uma relação, eu vivencio um sentimento de luto. E é normal, e é natural, eu tive uma perda. Então, perdas numa categoria muito ampla podem gerar um sentimento de luto, né? Então, eu tenho que diferenciar. É uma resposta normal ao luto? E, uma vez que o estressor ou suas consequências tenham cedido, os sintomas não persistem por mais de seis meses. Esse é o transtorno que, quando eu ensino presencialmente, aqui também eu vou dizer a minha opinião, embora quem sou eu na ordem do dia, né? Mas, assim, Aline, pra quê, Aline? Vamos fazer um transtorno pra falar da reação da pessoa, as mudanças da vida? Oh my God, tudo agora virou transtorno, né? Eu vou dizer assim, whatever. Vou dar o nome, vou falar pra... Ó, filho, filhão, você desenvolveu o transtorno de adaptação. Você achou que casar ia ser o máximo e não foi. Tá vendo que é a convivência complicada. Você queria ter um filho e, uau, o filho nasceu, o pacotinho tá aí, agora você tá vendo que não são as mil maravilhas que você achou que seria, né? Não, o que que eu quero dizer com esse transtorno? Eu nem diria pro paciente, ó, você tem um transtorno de adaptação. Eu diria assim, olha, a vida trouxe momentos, dificuldades, situações que talvez você quis, talvez você escolheu, ou talvez fossem inesperadas, estão te trazendo alguma dificuldade para lidar com elas. Juntos, vamos pensar de que maneira você pode manejá-las? Que estratégias de resolução de problema você pode empregar? Que estratégias associadas à aceitação, à compaixão, ao autocuidado? Talvez eu precise trabalhar habilidades sociais para ele manejar os conflitos decorrentes dos estressores. Talvez eu tenha que trabalhar dentro das habilidades sociais a assertividade para que ele possa estabelecer limites ou delegar tarefas, porque parte do sofrimento dele está em assumir uma postura, uma posição que ele não assumia antes, que ele não exercia antes. Então, para mim, esse transtorno, ok, está lá no trauma relacionado a outros estressores, mas é uma condição assim, a pessoa teve uma mudança na vida dela, ela está sofrendo por isso, ela está apresentando um prejuízo por isso e uma ajuda seria muito bem-vinda. Fim. Subtipo, né? Então, a gente pode ter alguns elementos associados com humor deprimido. Ela não chega a ter uma depressão, mas por conta dessa mudança, desse estressor, ela está com choro fácil, sentimentos de desesperança. Então, alguns de vocês podem estar vivenciando o transtorno de adaptação, né? Claro que ainda não deu o tempo requerido para o transtorno, mas perceber já alguns sintomas nessa fase de isolamento social. Então, eu vejo que eu tenho que fazer a faculdade de casa, eu tenho que assistir videoaula e aí eu estou chorona, né? Quase desanimada, com ansiedade, nervosismo, preocupação, inquietação, interpretação, ansiedade e separação. E aí, eu vou dar conta, vou conseguir, está muito difícil, acho que não vai dar certo. Misto de ansiedade e depressão. Então, a pessoa vai ter tanto o desânimo, a desesperança, o choro fácil, como pensamentos relacionados à preocupação. Com perturbação da conduta. Predomina a perturbação da conduta. Muita atenção às crianças. Chegada de um irmãozinho. Mudança de escola, mudança de casa, mudança de cidade. Ou, às vezes, os pais mudam de trabalho. Por exemplo, um dos pais podia passar parte do dia com a criança, levava e buscava ela nas atividades, e aí mudou de trabalho e agora, no novo trabalho, não consegue mais manter aquela rotina. A criança, ela pode exibir, sim, o transtorno da adaptação com perturbação da conduta. Então, ela pode ficar mais agressiva, ela pode quebrar coisas, ela pode ameaçar pessoas. Lembra que esses comportamentos na criança são muito comuns e frequentes e podem indicar uma série de situações. Daí, vem o irmãozinho, né? A criança começa a querer bater, matar o irmão, sufocar, sei lá, enforcar, né? Tem relato de tudo quanto é tipo. Então, talvez seja um transtorno da adaptação com perturbação da conduta. Com perturbação mista das emoções e da conduta. Então, a criança, o indivíduo, né? O adolescente, ele vai ter tanto sintomas depressivos quanto ansiosos, como um comportamento mais agressivo, mais externalizado, uma irritabilidade, uma raiva, quebrando coisas, ameaçando, xingando, gritando. E não especificado. Reações mal adaptativas que não são classificáveis como um dos subtipos específicos do transtorno de adaptação. Tá, então, resumindo esse transtorno, tá? Acontecem mudanças na vida da pessoa, estressores que podem ser positivos ou negativos. A pessoa, ela apresenta dificuldades de lidar com essas mudanças, sofrimento, prejuízo e precisa de ajuda. E ela pode desenvolver sintomas associados. E aí, a gente vai determinar o subtipo. A intervenção, o que a gente faz? Bom, a gente vai verificar a dificuldade da pessoa. Eu posso usar resolução de problemas. Eu posso usar técnicas focadas na compaixão. Se a pessoa exibe uma autocrítica muito grande sobre como ela deveria estar manejando ou lidando com a situação. Se excede uma questão de luto, eu posso trabalhar algumas questões relacionadas à manejo do luto também. Se o déficit em habilidades sociais ou falta de assertividade é um dos componentes que pioram ou exacerbam as dificuldades em lidar com o estressor, eu posso envolver um treino de habilidades sociais, um treino de assertividade. Então, quer dizer, cada situação, cada caso. Às vezes a pessoa, ela tinha uma vida social muito bem desenvolvida num lugar e aqui nessa nova cultura, nesse novo lugar, eu não me entroso, as pessoas são frias, são fechadas. Eu posso ajudar essa pessoa a desenvolver uma rede de apoio mais abrangente nesse lugar. Então, na verdade, o plano de ação, o plano de intervenção, ele vai ser muito individualizado considerando o contexto, as dificuldades e os fatores que acabam mantendo o transtorno de adaptação. Então, vamos lá.